Noite 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 é querer É poder É disfarce É deixar para trás É o melhor Escuro É esconder É guardar É um livro esquecido É papel para escrever Há uma janela no rio Há um monte a tapar Há um vento que entra frio E tu a olhar Mais uma carta vendida Num cenário que manda dançar Mais uma dança perdida E a noite só para lembrar Que é mais uma carta vendida Num cenário que manda dançar Mais uma dança perdida E a noite só para lembrar Festa é Gritar é Ganhar é Correr é Fugir de mais Fugir de mais Fugir de mais Fugir de mais E tu E tu a olhar Mais uma carta vendida Num cenário que manda dançar Mais uma dança perdida E a noite só para lembrar Que é mais uma carta vendida Num cenário que manda dançar Mais uma dança perdida Que a noite só para lembrar Que a noite só para lembrar Noite é poder É querer É chorar Noite é poder Em teus Braços Teus olhos Teus traços Teus lábios Meus passos Em ti eu acabo Meu fado é o teu fado, meu fado é o teu fado Tenta parar Mais uma carta vendida Num cenário que manda dançar Mais uma dança perdida E a noite só para lembrar É mais uma carta vendida Num cenário que manda dançar Mais uma dança perdida E a noite só para lembrar E a noite só para lembrar